Olá, minha gente do bem, minha gente solidária e compassiva do Brasil que se preocupa com os pobres, com os miseráveis desse país tão judiado. Esse é o segundo carcaral podcast que o rico não ouve. Quase que eu falei pobre, Edmundo. Quase que eu estraguei teu bordão. É assim mesmo, aqui a gente conversa, é um grande bate-papo sobre política, conjuntura atual. Nossa convidada hoje é a dona Cida Barbosa, né, e eu tô aqui do meu lado, tá o Edmundo Raspante, também militante histórico do PT de Ribeirão Preto. Nós vamos começar falando, não haveria como ser diferente dessa onda de violência que vem assolando o Brasil. Eu vou só relembrar um pouquinho, eu tava em Caragatatuba na quinta-feira, quando o prefeito de Caragatatuba, Aguilar Júnior, embargou a apresentação do Haddad num local que tem festa todo final de semana. Mas nesse final de semana, a fiscalização e o corpo de bombeiros resolveram pedir alvará de licença. Só que eles só foram lá, o evento tava divulgado o tempo todo, eles só foram na hora que o Haddad chegou no recinto. Então, quando todas as pessoas estavam sentadas, quando tava tudo preparado pra começar o evento, o Haddad não pôde falar. Mas simpaticamente, ele foi pro estacionamento, tomou muito cuidado pra não pisar nem o local pra imprensa não poder cair de pau em cima do nosso futuro governador, dele partiu dos trabalhadores e recebeu todo mundo, abraçou todo mundo, fez foto com todo mundo. Então, isso é uma. Lá em Uberlândia, jogaram, eu não sei ainda se foram fezes ou se foi algum material, eu já vi matéria das duas maneiras, com cheiro de fezes. Na mesma quinta-feira, no Rio de Janeiro, a gente viu aquela bomba também que, além da explosão, espalhou o fedor no começo do Lula. A gente viu também, qual é o próximo? Eu perdi aqui. O assassinato de Foz do Iguaçu. O assassinato em Foz do Iguaçu, exatamente. Simplesmente, o rapaz passou em frente a uma festa com temática petista e ele ameaçou, xingou todo mundo, disse aqui é Bolsonaro, é mito, a família pediu pra quem não fizesse nada, e se lhe apontando arma pros convidados, ele não satisfeito foi em casa, voltou e matou o aniversariante, que já tinha se preparado com sua arma também, porque era guarda penitenciária, ele tinha uma arma e conseguiu revidar, mas ele não morreu. E chegando aqui no estúdio, eu vejo uma postagem de que uma militante, nossa professora Juliana Brits, a nossa Juliana Brits, que também teve sua estrela e bota do PT arrancadas no centro de Ribeirão Preto. Nós petistas estamos com medo, mas nós não vamos arredar nenhum centímetro o pé daqui onde a gente já ficou. Nenhum centímetro atrás, a luta continua. Nosso presidente vai ser o Luiz Inácio da Silva, nosso governador, Fernando Haddad. Então, eu queria passar agora pros convidados, posso passar primeiro pra nossa querida Cida Barbosa, Edmundo? Primeiramente, antes da gente falar muito sobre tudo que a senhora tem pra falar com a gente, eu queria falar assim, como que bate na senhora do alto dos seus 76 anos? 76 anos. Seus 76 anos. Depois que a senhora viu governos democráticos, depois da ditadura militar, a gente vê recrudescer essa violência por partido, esse flaflu que parece briga de torcida organizada que não tem respeito um pelo outro, pelo adversário. Como a senhora recebeu tudo isso que eu falei pra senhora e que é claro que a senhora já sabia? Eu recebo isso da seguinte forma, a massa brasileira não tem cultura, a cultura foi muito escassa, porque o Brasil foi formado de raças. Os verdadeiros brasileiros estão lá na Amazônia e estão matando eles. Então, esse ódio político, isso é falta de entendimento, falta de conhecimento. Então, seria necessário que os próximos governos que virão, eu acredito que bem próximos, mudem o sistema, não da educação, mas da cultura brasileira, né? Que é pras pessoas saberem valorizar um, valorizar o outro em cima de todos os sentidos. Então, o que mais está focado nesse ódio político, um assassinar o outro por sigla política, isso é falta de cultura, isso é falta de cultura. Então, é necessário que os próximos governadores mudem isso daí. Isso aí é uma escola, viu? Isso aí está servindo de escola. Espero que os próximos comandantes do país mudem isso daí, porque está muito ruim e está muito perigoso. E nós, com essas eleições que vão vindo aí, aguardem, porque as pessoas que são bolsonaristas, eles não vão aceitar isso de graça, não, viu? Eles não vão querer aceitar isso aí barato, não. Então, a gente que tem um pouco, um pouco de entendimento, nós somos brasileiros, nós somos educados aqui. Então, é o seguinte, precisa ter cuidado e lutar. E não abaixar a cabeça, porque senão vai virar guerra. É um perigo danado ter guerra civil aqui no Brasil por causa disso daí. Tá certo. É perigoso a guerra civil. E você, Edmundo, como que recebeu essas últimas notícias? Então, eu estava lembrando do Darcy Ribeiro. Uma vez perguntaram para o Darcy Ribeiro, que era um antropólogo, educador, um cara que entendia de Brasil. Tive uma aula magna com ele. Sim, fabuloso. Era uma figura excepcional. Perguntaram para ele como é que o Brasil até hoje não conseguiu ter um plano de educação. Ele teve para a saúde, ele construiu o SUS. Ele falou, o plano é esse mesmo, vocês que não entenderam. Era para deixar ruim mesmo. Porque, para você deixar hoje, você vê, a gente estava lembrando, atualmente o país tem inflação, o país tem fome, ele tem absolutamente falta de vaga nas creches de uma maneira geral, porque não teve investimento. O Brasil não tem os indicadores sociais que tinham. Como é que você vai manter o povo aliado de um governo que destruiu o Brasil com essa alta taxa de adesão? Eles têm 30%. Precisa você ficar na cabeça deles o dia inteiro falando mentira. Essa é a questão. É por isso que o sistema de educação que não fez eles distinguirem o que é uma fake news, o que é a verdade histórica, porque eles pouco entenderam, pouco ensinaram isso para eles, gera esse tipo de gente que a gente tem aí que ser um monte. Uma retificação. Quem fez o slogan que Rico não ouve foi a Viviane, viu? Ah, é? Vivi Montes? Vivi Montes. Ah, que legal. A educação brasileira, o magistério brasileiro, foi, depois do governo Castelo Branco, foi feito de propósito para que os brasileiros se tornassem escravos civilizados. Aprender a ler e escrever, desconfiar de alguma coisa e transformar o Brasil em quintal da Norte-América, né? Sim. Por isso que eu... Isso é falta de cultura. Como é que eu assassino uma ou outra pessoa por causa de sigla política? Que conhecimento essa pessoa tem? Dona Cida, sabe o que o Darcy Ribeiro falava? Ele dizia assim, eu tenho tão claro em minha mente o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Sim. Isso bastante. Para quem tem um pouquinho de entendimento, que é o meu caso, que nunca frequentei faculdade, minha faculdade foi a vida. A senhora estudou até que série? Sétima série. Cônico Barros. Então, esse já foi o mote, né? A gente vai mudar agora para conversar com a Dona Cida, porque o Cacará, a intenção principal, nós vamos comentar sobre tudo, mas a intenção principal é trazer pessoas do povo para dar voz, para falar aqui, exatamente como a senhora vai fazer daqui a pouquinho. De Mundo, eu queria que você começasse aí com a primeira pergunta para a Dona Cida, onde ela veio, que ela ficou, o que você quiser. Como é que é, Cida? Você nasceu na Rosta? Não. Eu nasci na cidade de Lins. Nasci em Lins. Aí depois você veio para Ribeirão. Vim para Ribeirão, para Serrana, com sete anos, na Usina da Pedra. É mesmo? E como é que era, de fato, a vida nessa época? Olha, na época que eu ainda era bastante bem criança, né? A gente estudava na fazenda. Eu fui criada dentro da fazenda do Maurílio Biage, Usina da Pedra. Meu pai era turbineiro, chefe de turbina. E eu fui criada no meio da cana. Né? Mas o negócio é o seguinte, a gente estudou na fazenda, tinha escola, tinha farmácia, tinha dentista, tinha médicos. Era uma mini cidadinha, né? E a gente tinha toda essa cobertura. E nas fazendas, a gente tinha o direito de ter um animal, ter uma roça, ter alguma coisa que inteirava a alimentação, a roupa, porque tinha terra, né? E depois a gente veio embora para a Cruz das Posses. Viemos para uma fazenda que é fazenda de cereais. A gente era arrendatário, né? E a gente trabalhava no tempo da seca, na roça de cana, pau de arara, caminhão de turma. E no tempo das águas era plantação de cereais, algodão, amendoim, soja. No tempo não mantinha muita soja, não era, mas era girassol. Girassol e mamona. E quando é que você chegou em Ribeirão? E aí, em 64, 65, por aí. Porque teve a Revolução, né? Teve a... O golpe militar? É, a Inquisição, né? E aí foram subsidiados os fazendeiros. Lá eles foram subsidiados e eles compraram trator. Então eles foram, gradativamente, foi dispensando os trabalhadores que trabalhavam na lavoura. E a gente não tinha outro lugar, a gente veio para a cidade. E a cidade era boa, a cidade era uma tranquilidade. Ribeirão Preto, por exemplo, era Jardim Paulista, Vila Virgina, Barracão, que é o Ipiranga hoje. Campos Elísio e o Centro. A cidade que terminava no cemitério. Aí o povo veio para a cidade, mas o povo não tinha mão de obra qualificada. O serviço que tinha era doméstica ou construção civil. E não conseguia absorver todo mundo. Moral da história de Ribeirão Preto virou uma favela. E você trabalhou com o quê, senhor? Eu trabalhei como doméstica, onde eu estava estudando. Depois eu fui para trabalhar na indústria Matarazzo. Não na Cianeda, Matarazzo. E no Matarazzo eu fui para a aviação cometa. Fiquei 10 anos, 9 anos e 7 meses na aviação cometa. Trabalhar como cobrador de ônibus. Como cobrador de ônibus. E foi nessa época que você conheceu eles? Foi a época que eu conheci eles que eu estava, começou a fazer o movimento para pôr o Petri aqui, dentro de Ribeirão Preto. Porque não queriam, viu? Não queriam. Nós tomamos carreira da polícia que ainda estava um pouco perto da ditadura. E a polícia cada vez em quando, né? Mas quando nós pegávamos ele também com estilingue e pedregulhos, né? Não, teve um lapso aí de memória. Estava em plena ditadura aí, né? Ditadura acabou só em 85. Governo Figueiredo. Sim, mas aí a gente tinha mais força para agir. Antes, não. Estava mais longe do momento do golpe. É, aí a gente, aí eu já passei a ser militante do PT e participei do sindicato da transporte coletivo. Foi briga, viu? Tinha vindo briga, mas muita briga. Foi uma, para colocar o direito da pessoa trabalhadora, tem que ser valente. Não importa que é mulher, que é homem, que seja quem for. Se você não for, estiver disposto a levar um safanóis, downs também, você não consegue. A sua luta, então, começou no sindicato? No transporte coletivo. No transporte coletivo. Foi aí que você conheceu ela, né? É, na oposição sindical. Ela era a cabeça de chapa da oposição, né? E a gente organizava isso dentro de um coletivo que se reunia na pastoral operária, na diocese. E, obviamente, em outras subsédios também. Mas faz tempo, hein, Cidão? Faz tempo. Eu conheci o Edmundo, eu nascido, faz pouquíssimo tempo, eu creio que cerca de uns cinco anos. Se eu não estou enganado, foi em algum curso, né? Daqueles que você levou para lá ou foi na festa junina, não me lembro bem. Também não tenho menor... Eu tenho lembrança desse outro movimento que eu estou, que é o MSG. Isso, aí eu queria juntar isso. Como é que faz? Eu tenho um tratamento com a senhora por vários motivos. Porque eu nunca vi a senhora de cabeça baixa. Eu nunca vi a senhora falar de luta, ou de pobreza, ou de miséria de negro, mostrando alguma feição de receio, de medo, de despreparo. Não, a senhora está sempre altiva. Não, não deve. A senhora só tem o que falar. E como é que foi essa transição que a senhora... Ou esse percurso, não a transição, o percurso do Sindicato dos Transportes, a senhora, aos 76 anos, ainda na militância, e é bom para quem está nos vendo, que saber que a militância no MST não é só o nomezinho da senhora, não. Eu só já vi a senhora lá listada para fazer a guarda do terreno. Todas as... Todas as precisão que tinha. Porque é o seguinte, o MST, logo que eu não dava mais militando no sindicato, aí eu fiquei só com o PT. Mas aí eu arrumei o MST. Tem que arrumar alguma coisa para fazer, né? Porque eu achei muito interessante o objetivo do MST aqui no Brasil. Falei, preciso fazer alguma coisa, deixar o legado, né? E foi onde eu ingressei e estou na luta até hoje. Os objetivos são muito bons. Eu e meus nobres companheiros e companheiras, a nossa luta tem o objetivo de preservar o solo brasileiro, preservar as nascentes, reflorestamento e o viver sustentável. Ninguém quer ser fazendeiro, sitia, chacaíro. Não, nós queremos o viver sustentável. O viver sustentável você pode ter. O seu legume, pode ter uma galinha, pode ter um porquinho, sei lá, a coisa que eu fui criada. E os demais. E a gente não vai ficar só com aquilo ali. Porque vem os filhos e os netos, eles têm que estudar, eles têm que trabalhar. Mas a gente vai deixar um legado para eles, que eles têm que aprender a valorizar a terra brasileira. E essa história de sem terra, foi um pedidinho carinhoso, que por acaso arrumaram para nós. Mas nós não somos sem terra. O solo brasileiro é nosso. Nossos antepassados viveram aqui, progrediram aqui. Então, sem terra, não tem nada de sem terra. Nós somos brasileiros. Nós queremos. Nós não vamos querer coisa dos outros. Mas as terras devolutas, as terras do Estado e da União, que tiver em mãos de fazendeiro, grilheiro, essas coisas, a gente precisa lutar para a gente conseguir um governo que nos dá esse tipo de valor. Porque no momento não está tendo. Nós não estamos podendo nem lutar. Porque a ordem que foi dada aí para o nosso governo que temos aí, o nosso presidente, é que é para nós, para eles comprarem um fuzil. Quer dizer, a gente não tem peito de aço e a gente não vai fazer isso. Agora, eu que eu fico em pé, rodando, tem gente morrendo de fome. Se esse povo, se na época, se na época que teve a revolução lá, a ditadura, se tivesse feito a reforma agrária, o Rio de Janeiro não estava do jeito que está. A família da minha mãe é de resende. A família da minha mãe é de resende. Você vai lá no Rio de Janeiro, você anda, 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 você vê uma casinha aqui, uma casinha ali, o povo está tudo lá no Rio. Por quê? Aconteceu o mesmo que aconteceu aqui. Se tivesse feito a reforma agrária, agora, não vou dizer que com isso não precisava ter os fazendeiros, precisa ficar da balança comercial. Não é isso? Mas cabe todos. Agora, a ONU tem tudo e o resto não tem nada. Isso é uma coisa muito importante de saber. Isso é uma denúncia que já teve até fora do país. O Brasil tem 800 milhões de hectares de terra fértil. Cultiváveis, né? Cultiváveis. Sabe quanto que cultivam? 90. Aí falta... Mas quem cultiva? Mas, Andoracida, eu só vou fazer um contraponto, eu preciso de fazer dele por causa da balança comercial. A gente pode ter muito bem cooperativa produzida para esses contatos. Sim, mas do jeito que choram, do jeito que choram, a gente dá uma beiradinha para eles. Você viu o que eles ganharam agora no Estado? Eu não vou lembrar até o número do projeto de lei que agora vai regulamentar as terras griladas do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo? É! Eles vão ter tudo, tudo que eles roubaram do Estado de São Paulo agora, eles vão regularizar e vai ser deles sem pagar um custão. Então, se vai do Estado de São Paulo, vai fazer do Brasil inteiro, inclusive a Amazônia, né? Enquanto o MST... A Amazônia já faz. Enquanto o MST está produzindo alimento, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, criaram agora esse aquele laticínio, que eu não me lembro onde foi a cidade que inaugurou agora recentemente... Eu sei também, MST. ...do MST, com capacidade de não sei quantos litros de leite por dia, eu falo todos os laticínios. A agrofloresta, você está plantando e ao mesmo tempo está preservando. Eu não sei, eu não vou falar o nome porque eu não tenho essa informação precisa, mas parece que tem um sobrinho do seu primeiro patrão, como a senhora falou aqui, do seu patrão, do seu pai, que está trabalhando com a agrofloresta aqui na cidade de Senhora, sabia? Eu fiquei meia... agora eu fiquei... É porque deve estar ganhando algum tostão a mais. Não, eu não posso falar, foi a história de outro. Mas aconteceu uma coisa na vida dele que mudou. Se eu não me engano, foi o Santo Daime. Gente, a agrofloresta é fácil de você entender. Para quem está no MST, assentamento é de 4 hectares para cima, 8, 12, 14, você faz agrofloresta. Você pode fazer uma agrofloresta de frutas. Você... vou te dar uma aulinha aqui. Por favor. Você tira... O idimundo vai te dar 12 alqueres de terra. Você vai ser o administrador. Bom, a hora é a história. O que você vai fazer? Você vai tirar 6 alqueres para cereais. Arroz, feijão, milho e daí por diante. Agora, os outros, você faz agrofloresta. Você mete 4... Se for árvore que abre e roda, é 8 metros. Se for árvore cumprida como abacateiro ou coqueiro, pode ser 4 metros. Para lá. Tira 6 para cá e volta do mesmo jeito. Coco, coisa fina, coisa que dá ventilação. Pode ser para o tamarindo. Mas aí você não pode pôr a mangueira. Você vai colocar uma outra árvore. Isso aí... De repente, você colhe fruta o ano inteiro e embaixo você someia o cabelo. Você cria vaca e tem a fruta. E vira uma floresta. Porque precisa de colocar árvores onde tem as vacas por causa do G20. Você está me entendendo? Então, assim dá. Esse é o sistema que a senhora falou para montar uma agrofloresta de frutas. De frutas. Mas existem outros caminhos também. No corredor você pode plantar coisas que cresçam mais rápido, outras que cresçam mais lentamente. E nesse mesmo corredor está uma água que vai demorar mais 30, 40 anos para crescer. É isso? É isso. Mas isso aí tem que ser a gosto. O que você prefere? Você prefere, então, fazer madeiras de lei e capim. Porque o gado, sabe por que é que não pode entupir? Porque a gente depende muito do tempo. Se cai um ano que chove pouco, você vai ter problema com as plantas e vai ter problema com os animais. Porque vai faltar alimento. Você não vai tratar vacas. 10, 12, 14 vacas só no coxo. Aí você não venda. Então, tem que saber fazer o manejo. Entendendo? Aí um escolhe. Cada um escolhe o que vai fazer nos seus alqueires. Mas no caso aqui da nossa região de Ribeirão Preto, temos aí Restinga, Serrana, que tem acampamento. Temos... Cidade de Lópolis, Campo Cidade. É, lá também, aqui em Ribeirão. Essas cidadinhas que abrangem aqui em Ribeirão são pessoas que querem viver sustentável. É 1.7. É para você ter a verdura, ter a abóbora, ou mandioca, ou quando muito, galinha. Mas você... E pouca também, porque a criação tem que se alimentar. Porque aí, você tem a oportunidade dos filhos, netos, pode trabalhar fora, pode estudar. Já não é uma terra que te segura com trator, com isso, com aquilo. Porque aí, terra grande, dá trabalho. Então, é isso que o brasileiro, que os nobres companheiros, e eu e meus nobres companheiros, estamos procurando. Mas aí está numa situação que se você sair aí vestido de MST, você pode ser agredido. Nem isso a gente não está podendo fazer. Então, a gente está na... Os companheiros, as companheiras, estão na luta para ver se a gente consegue um governo que olha, nem que for de rabo de olho para a gente. Para as pessoas que têm o interesse de cuidar do solo brasileiro. Dona Cida, o MST é um grupo de gente bandida que invade terra dos outros, é isso? Olha, menino, o seguinte... Que terra? É, porque a gente ouve esse tempo todo aqueles vagabundos, bandidos do MST que foram lá e invadiram a terra do fazendeiro que estava produzindo, trabalhando tanto, e foram lá e roubaram. É isso que acontece, Dona Cida? A maioria das atividades que têm sido feitas é consciente, é sabendo que nós não vamos pegar terra de balbo, nem de biás, nem de ninguém. O objetivo disso é chamar a atenção da sociedade. O objetivo desse é chamar a atenção das autoridades. Olha o tanto de gente que está procurando terra para plantar se quer um pé de cebola. Nós temos consciência que nós não vamos pegar terra desse povo, porque eles têm dinheiro, eles é assim... Que tipo de terra o MST pede? Pega não, ocupa, reivindica. É só falar alguma coisa, porque nós temos, eu sou uma das que participo, mas nós temos direção. Quando a direção acha que conversa com os deputados, com os engenheiros, está na hora da gente dar um aperto para ver se sai alguma coisa. A gente vai sabendo que vai ter reintegração. Porque as pessoas que vão fazer isso são enfermeira, professora, eu, mecânico, essas pessoas que fazem isso daí, trabalham, tem casa, tem família, tem casa, vai sabendo, a tal hora vai sair a reintegração. Mas vamos chamar a imprensa, se não é a imprensa brasileira não vim, vamos chamar a imprensa internacional. Vamos mostrar que nós estamos de luta, porque nós queremos pelo menos viver sustentável. O que eu falo é que vocês ocupam terra sem função social. Isso está na Constituição. A terra tem que ter uma função social e função ambiental, porque no caso aqui do assentamento Mário Largo, se eu não estou errado, eles perderam a terra por falta de cumprimento da função ambiental, não foi? Sim, eu já ouviu o quê? Aquela terra foi perdida porque estava abandonada. E ali tem reserva, tem APP, na área de proteção permanente que não poderia estar daquele jeito. Tá, mas esse problema dessa terra, a Fazenda Barra é um espelho, né, de que o João Queiras não cumpriu a razão social com a terra, por isso ela foi adjudicada, foi isso? Então, agora a gente está na expectativa de pegar mais algumas por aí, se tiver a gente vai... Porque a gente teve um apoio bacana de dois promotores do nosso campo, o Marcelo Goulart e o Antônio Humberto Machado, que hoje é candidato a deputado estadual agora pelo PT nessas eleições. Federal. Federal. É verdade, federal. Federal. E eu lembro, na época da campanha passada, nas eleições aqui, que a polícia já estava lá para a reintegração de posse, o Machado controlando a roda, que ele ficou aqui segurando a polícia enquanto o Marcelo foi conseguido derrubar, eliminar em São Paulo. quando a gente tem dois promotores que têm consciência do seu papel de proteção da sociedade, que é para isso que serve o Ministério Público, a coisa funciona e hoje as pessoas estão assentadas lá no assentamento. do Marcelo Mano Lago. E a gente está batalhando para ver se encaixam esses outros. Você está no acampamento Campo Cidade também? Estou. porque eu estive lá conversando com o prefeito e ele parece ser um prefeito bem um pouco mais maleável do que o Nogueira, não é? O Nogueira é, não tem discussão, não é? O Nogueira não tem conversa. Ele está dando algum apoio lá? A senhora tem acompanhado isso? Não, não, não. Quem está dando um pouquinho de apoio, pelo menos não foi contra, é o prefeito de Jair de Lopes. É, de Jair de Lopes que eu estou falando. Agora, daqui de Ribeirão? Não, não, de Jair de Lopes. Mas que ele manda a Campinho, manda na água, manda na água. A Perua está indo buscar as crianças para a escola e agora a gente está batalhando por causa da luz. Tá, para chegar à energia elétrica lá. Porque levou alimento lá estraga, né? Sim. Então, tem que levar para dias. Se eu vou ficar lá, por exemplo, eu fui para lá hoje levar uns materiais lá. Se eu fosse ficar lá, ia ficar difícil, né? Agora, deixa eu te explicar aquele negócio da sua família. Você falou que de toda essa trajetória que a tua família teve de chegar para cá em Serrana para mudar para Ribeirão. Hoje, a sua família, qual é a posição que eles estão ocupando na nossa sociedade? Você acha que... Olha, as pessoas, as famílias, a família que eu vou me referir é a família da minha mãe. porque o meu pai era filho adotivo, meu pai era filho adotivo, então nós não temos... A maioria já faleceram todos, né? Mas o trabalho deles era na roça, no cafezal, e... Eles conseguiram terra depois que eles foram demitidos pelos grandes latifundiários? Não, não, não. Eles morreram sem terra. Sem terra. E a descendência? A descendência também, porque eu sou da terceira geração da família Barbosa. Eu já estou com 76 anos, mas ninguém conseguiu nada, não. Viu? Agora ficou eu e minhas irmãs, nós... Eu, eu sempre fui... Gosto da política e gosto de estar na luta. Minhas irmãs apoiam tudo, mas elas não participam. Mas elas também são aposentadas, tem alguma lá que era para trabalhar com esse menino aí, a minha irmã, trabalhar com você lá no acampamento para fazer... Ela é professora de artesanato, de costura, de agricultura, mas... Aquele negócio que te falei lá deu uns probleminhas aí e a gente acabou não conseguindo. e os outros parentes estão vivendo, sabe? Estão vivendo, tem um pouco em Serrano, tem um pouco em São Paulo, tem um pouco em Ribeirão, espalhou, né? Então ficou mesmo só a família da minha mãe, porque nós somos quatro irmãs, estamos lá. Dona Cílio, a gente está caminhando para o finalzinho, para ficar em um tempo bom, porque não adianta a gente falar demais, é importante que as pessoas escutem a gente. E eu preciso dar um toquezinho, o Pix está aí na telinha, gente, quem puder colaborar, porque é difícil bancar essa estrutura bacana que vocês estão vendo aqui. E agora, é baratinho dar o like e compartilhar, mostrar para outras pessoas para você não gastar... Quem puder dar uma força, por favor, façam isso agora. E eu queria pedir para a Dona Cílio o seguinte, a gente está no finalzinho, para só olhar para aquela câmera ali pequenininha, eu tenho uma filha de 22 anos, eu de mundo tenho uma filha também um pouquinho mais velha, em nome dessa juventude do Brasil, o que a senhora fararia nesse momento para eles, no momento que a gente está passando, a gente está vendo umas eleições, que recado a senhora deixaria para eles? Fica à vontade. Para os jovens, para os jovens de hoje, a gente precisa prestar muita atenção, prestar muita atenção no suar do mundo, porque futuramente vocês vão ser jovens, vocês vão ter que deixar a família. Então, precisa se apreparar bem hoje para no futuro deixar um sadio legado. Tem que se apreparar. Como é que vocês vão se apreparar? Prestando atenção nos mais velhos, cuidando muito bem dos estudos, mas estudar e fazer a fineza de escolher devagar, mas escolher uma coisa que goste, que quer e faça para amanhã depois não falar, mas eu não queria isso, não era isso que eu queria. Aí não tem plataforma para passar para os outros. Então, é necessário que estuda com carinho, com amor. aproveita, aproveita, porque vocês vão ser os próximos governos e a vida continua. São os futuros, adecanos, professores, doutores, precisa se apreparar bem. Aproveita, faça uma boa plataforma, porque vocês no futuro vão ter alguém que espera por vocês. Positivo. Muito obrigado, dona Cida. Antes de terminar, eu queria agradecer. Esse programa é uma realização da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto e da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto também. Aqui nós temos a nossa faz tudo Louro José, que é a Ana Favareta. De vez em quando ela aparece aqui, vai, volta. Era que trouxe papelzinho. Agora, está sempre no apoio. E no próximo programa nós vamos ter o neurocientista Marcelo Bigal. Eu não vou contar a surpresa não, porque a surpresa a gente vai contar no programa dele. Tá bom? Então, eu espero todos vocês que puder dar uma força aí no Pix, por favor dele. Mas eu queria muito, eu tenho certeza que o Edmundo também, vou deixar as últimas palavras para o Edmundo, agradecer a participação da senhora aqui. A senhora ter topado vir aqui à noite, participar com a gente. Agradecer pela sua luta, né? Porque se a gente está conseguindo alguma coisa agora, a gente está no momento pior, mas a gente avançou muito, né? Foi por causa da luta de gente como o senhor. Vamos voltar. Como o Edmundo, eu passo por Edmundo fazer as últimas considerações e passar por ela. Eu acho que a Cida representa de fato a pessoa que passou por todas as fases que a exploração capitalista acabou por atingir aqui o estado de São Paulo. ela foi criada em fazenda, foi expulsa do latifúndio, batalhou para ter um espaço urbano e hoje batalha para criar a sua proposta de instanteabilidade que é a agrofloresta e o seu lotinho. Eu só tenho a orgulhar e ela que participou desde o começo dessa luta, eu só tenho a admirá-la e ela é uma amiga eterna. Vamos que vamos, gente. Vamos? Vamos. Valeu, gente. Até a próxima. Lula livre. Lula presidente. Lula lá. Haddad aqui. Você sabe, na hora que precisa, é como PT que você pode comprar. Lula livre. E aí Lula livre. A apparação Upéально. Lula livre. Obrigado.